Quer saber onde assistir Mamonas Assassinas, o filme? Fica até o final desse vídeo que eu te conto! Fala Nerds, Gitsy Freaks! Aqui é Cadu e eu já vi o filme dos Mamonas. Realmente é um filme cheio de nostalgia e traz de volta a energia de uma das bandas mais icônicas que já existiu. Vale a pena ver no cinema. Agora eu vou te contar quando o filme vai passar nos streamings pra você ver no conforto da sua casa. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhum react, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limite está recheada de conteúdo feito especialmente pra você. Pronto? Então, bora! Mamonas Assassinas, o filme, acompanha a trajetória de Dinho, Oi Brissac, Júlio, Robson Lima, Bento, Alberto Rinoto, Sérgio, Renner Freitas e Samuel, Adriano Tunis, que juntos formaram um dos grupos mais inesperados e inicialmente desacreditados pelo grande público, Os Mamonas Assassinas. Provando seu sucesso estrondoso em um curtíssimo espaço de tempo, o Quinteto precisou de muitas tentativas frustradas para conseguir mostrar que podia ser a próxima grande banda do Brasil. Uma das curiosidades da produção é que Bento Rinoto, que interpreta Bento, é sobrinho do icônico guitarrista dos Mamonas. Interpretar o próprio tio não deixa de ser uma homenagem entre tantas outras presentes no filme. Mas você quer mesmo é saber quando o filme dos Mamonas vai sair no streaming, né? Antes de contar, sabia que a NGF Sem Limites está dando um presentão pra você? Clica no link da descrição e do comentário fixado desse vídeo que você terá acesso a 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Não perca a sua oportunidade única de ver filmes e séries nacionais de graça. E como eu prometi, Mamonas Assassinas é da distribuidora Imagem Filmes. Portanto, deve passar no Globoplay, que é um dos serviços de streaming onde estão seus principais filmes. O longa também pode ser lançado antecipadamente para aluguel e venda em plataformas como o Amazon Prime Video. Até o momento dessa postagem, os representantes da imagem não divulgaram uma data sólida para a estreia do filme no streaming. No entanto, analisando os lançamentos anteriores do estúdio, podemos concluir que o longa chegará em uma média de 30 a 60 dias após sua estreia nos cinemas. Fica de olho no comentário fixado desse vídeo e também na descrição que postaremos todas as atualizações de datas assim que o filme estiver disponível. E obrigado você que viu o vídeo até aqui! Confira no card nossa playlist com os streamings onde vão passar todos os principais lançamentos do cinema. Mas e aí, vai assistir o filme dos Mamonas Assassinas no cinema? Ou esperar sair no streaming e ver no conforto da sua casa? Responde nos comentários! E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho